Somando e subtraindo polinômios. Nos pediram para simplificar esta expressão grande e longa aqui. x³ mais 3x menos 6, isto em parênteses, mais menos 2 vezes ao quadrado, mais x menos 2. E, então, menos a quantidade 3x menos 4. Uma boa forma de começar, iremos somente reescrever isso e ver se podemos eliminar os parênteses desse passo. Vamos começar pelo começo. Temos o x³ bem aqui, x³ e, então, mais 3x. Eu irei fazer isto em rosa, rosa, mais 3x, mais 3x, mais 3x. E, então, temos 1 menos 6 e não temos que colocar parênteses aqui. Eles não mudam nada, realmente. Mas, e nós nem mesmo os escrevemos, não se faz nada com esses parênteses, podemos eliminá-los. E, porque tem um sinal positivo aqui fora, não temos que distribuir nada. Distribuir um sinal positivo não altera nada nesses números. Então, mais, temos 1 menos 2x ao quadrado, esse termo aqui é menos 2x ao quadrado. E, então, temos 1 mais x, 1 mais x, e, então, temos 1 menos 2, temos 1 menos 2. E temos um sinal negativo vezes esta expressão inteira, teremos que distribuir o sinal negativo. Então, é 1, 3x, mas está sendo multiplicado por 1 negativo, é 1 menos 3x, portanto, menos 3x. Você tem um negativo, você pode imaginar que é um negativo implícito aqui, menos 1 vezes menos 4. Isso é 1 mais 4, portanto, mais 4. Agora, poderíamos reduzir os termos semelhantes do mesmo grau. Primeiro, temos x elevado à terceira, e eu acho que é o único termo de terceira potência, porque temos x sendo elevado à terceira potência. Então, deixa eu só reescrever isso aqui. Temos x à terceira, e agora vamos olhar nossos termos x ao quadrado. Parece que nós temos somente 1, só temos esse termo aqui, temos menos 2x ao quadrado. E, sobre nossos termos x, temos 3x mais 1x menos 3x de novo. Esse 3x menos o 3x podem ser cancelados, e ficamos somente com 1x, um x positivo. E, finalmente, nossos termos constantes, menos 6, menos 2, mais 4. Menos 6 menos 2 nos leva a menos 8, mais 4 é igual a menos 4. E acabou. Nós simplificamos a expressão, agora temos somente polinômio de 4 termos. A directo do disco de baixo. Depois аккуussianos e opposed-se. Passamos em pé. O que é isso?